Olá amigos do canal Bonsai Dicas e do Billy, tudo bem com vocês? Tá frio, tá vendo que tá frio? Tá frio pra caramba! E é por isso que eu vim trazer 5 dicas extremamente necessárias, infalíveis, maravilhosas, para o seu bonsai passar bem pelo inverno. Primeira dica, parece muito, muito óbvio, mas é a dica número 1. Faz frio no inverno, muito frio. Se você mora no sul como eu, que tá chovendo sem parar, quando chove tá bom. Mas e se nevar? E se congelar e virar granizo? E se der geada? Sim, gente, nossa primeira dica é cuidado com a meteorologia. Olhe sempre, porque se você tiver um frio extremo, uma condição climática de formação de gelo, e sim, gente, neva no Brasil também. Quase todo ano neva em São Joaquim e Gramado, sabia? Por isso que os turistas vão para lá passear. É bem legal, é divertido. Mas para os bonsais não é nada bom. Porque o gelo congela as folhas, as raízes, caule, praticamente pode matar a sua plantinha. Então, muito cuidado com a previsão do tempo, se você perceber que vai ter um frio extremo. Recomendações básicas, leve o seu bonsai para dentro de casa, para a garagem, para o carco aberto, ou se você não tem condições de fazer isso, não cabe, você mora no apartamento, não tem onde levar, cubra pelo menos o seu bonsai que está na sua sacada, no seu jardim, com um pano para que a geada não venha matar ele. Dica número 2. Eu não preciso regar, mas muita gente deixa o seu bonsai morrer no inverno por falta de rega. Como vocês podem ver, está bem molhado aqui. Mas é aqui no sul, chove, direto no inverno, praticamente, não precisa fazer nada. Na verdade, tem quase que cuidar para não molhar demais. É, minha bunga-vilha lá não gosta muito de água não. Mas o que acontece, gente? Se você mora, por exemplo, em Brasília, que o inverno no centro-oeste é a estação mais seca do ano, onde a umidade relativa cai para 20%, 30%, o pessoal chega a ter que ligar o umidificador, você tem que regar muito o seu bonsai. De manhã e no fim do dia também, porque senão ele seca, gente. Uma boa forma de saber se precisa regar, vou usar aqui, meu, plantação de batata em balde, como exemplo. Dedão na terra. Está vendo aqui, grudou terrinha? Bom, se está úmido o suficiente para a terra grudar no seu dedo, não precisa regar, está bem úmido. Aqui está quase encharcado. Mas se você ver que você coloca o dedo na terra, ele sai sequinho, não acontece nada, a gente molhe. E um cuidado extra do dedo sujo. Se você mora em uma região que venta bastante, como na praia, ou uma região mais seca, no inverno principalmente, até no verão, o que o vento faz com a sua planta? Ele passa nas folhas. E se ele passa nas folhas, o que acontece com as folhas? Depois, a umidade vai embora, então a sua planta tende a transpirar mais. Então, se está ventando bastante, ela precisa de mais água. Então, dica número dois, muito importante. Cuidado com a rega no inverno, se você mora em um lugar seco ou que venta bastante. Se você mora no sul, cuidado para não encharcar demais. Eu até retiro os pratos debaixo dos principais vasos, para não criar chikungunya e também para a água descer. Para não encharcar, porque senão pode ver essas raízes. Muito importante, cuidado. Dica número três. No inverno, o que acontece com muitas plantas, como a minha moreira? E eu vou lá fora para mostrar para vocês, mesmo na chuva, é mais legal. Olha só porque eu disse que é mais interessante de vir aqui mostrar. Porque é mais fácil mostrar a folha caindo, caducando, caiu. No inverno, muitas plantas, principalmente a moreira, por exemplo, caducam as folhas. Ela fica sequinha. Então, o que é importante fazer nesta época? Aproveitar as plantas que caducam para agamar a sua plantinha. Lembram do nosso vídeo da acerola? Olha o trabalhão que deu. Tive que cortar tudo. Olha, inclusive já está brotando tudo de novo. Olha que bonitinho. A acerola é muito boa, porque mesmo no inverno ela continua brotando. Olha só. Vários brotinhos. Mas, se você tem um bonsai de alguma planta que caduca, você pode aproveitar a nossa dica número 3 e fazer a aramação de uma maneira mais fácil. Sem ter que retirar as folhas e sem ter grandes trabalhos, porque a planta fica toda nua. Muito mais fácil. Dica número 4 e muito importante. Adubação. Não se aduba no inverno. Não adube no inverno. Muito raramente se aduba no inverno. Algum caso específico, gente. Via de regra, não adube a sua planta. Toda planta tem o seu ciclo natural. E o inverno é o ciclo de dormência, quando ela está mais concentrada, tranquila. Não, ela está literalmente dormindo, gente. Para voltar na primavera com toda a força. Então, não se aduba a planta no inverno. Dica número 5. Mão cheia. Muito importante. Sol. Como vocês podem ver, eu tenho, por exemplo, a minha primavera-mangavilha bem na frente aqui no meu jardim. Porque pega sol da manhã e é onde mais pega sol. Porque ela precisa de sol. Então, você tem que ter um cuidado que as suas plantas peguem uma luminosidade mínima necessária no inverno. Como, por exemplo, o Billy está olhando aqui. Oi, Billy. Desai, pessoal. Meus romanzinhos eu deixo na janela. Por quê? Para pegar sol de manhã e não deixo de casa. Porque tem pouca iluminação. Então, é muito importante que as suas plantas peguem sol no inverno. Mesmo que pouquinho de vez em quando. Porque aqui está chovendo bastante e quase não parece nadar. E para você que acompanhou até aqui, agora vai a dica bônus. Porque eu vou lá para dentro fugir da chuva para contar. Mas antes da nossa dica, um pedido. Dois pedidos. Primeiro, está gostando desse vídeo? Gosta das nossas dicas? Deixa o seu like, tapa no dedão, joinha, clica ali. Mesmo se você está vendo na TV, pega o controle remoto, desce com o controle cassetinha e clica no joinha. Ajuda muito o canal para a gente saber que esses vídeos estão ajudando vocês a trazer mais conteúdos como esse para o canal. E o segundo pedido, gente, se vocês estão gostando, se inscreva. Nosso canal é novo. A gente está aqui para ajudar vocês a inscrição de cada pessoa que é comemorada. Uhul! A gente pula de alegria. Então, não perca os nossos próximos vídeos do canal. Para isso, inscreva-se e clica na notificação do sininho embaixo. Sim, clica no botão de inscrever. No final do vídeo vai aparecer ele vermelho, inclusive. Sim, aquele botão vermelho que aparece do lado é automático. Você clica nele e você se inscreve. Viu que legal? Dica bônus. Gente, o inverno é a melhor época para economizar. Quem planta com essa chuva toda? Quase ninguém, né? Num frio extremo, na angeada, vocês acham que vende fertilizante? Adubos? Mudas? Sementes? Não. Então, tem um monte de promoção. Fique de olho nos gardens. Mesmo no supermercado. Que vocês conseguem pegar promoções de adubo, fertilizantes. Adubos e fertilizantes são a mesma coisa. Humus de minhoca, esterco de galinha, esterco. O que mais? Casca de pinos para aquelas plantas que precisam de mais água. Não, água. Para deixar a terra mais úmida. Vou mostrar para vocês nos próximos vídeos. Então, todo tipo de adubo. Inclusive, se você passar num garden, numa agropecuária e ver mudas interessantes, com preço bom, é uma boa época de comprar mudas. Sim. Porque ao contrário do inverno, daqui a três meses vem a primavera, que é a pior época para a gente comprar qualquer coisa. Porque todo mundo está comprando, gente. Sim, né? Primavera, flores. O mundo quer cuidar do jardim. Vai comprar ferramentas, cuidar das suas coisas. Então, é quando os preços inflacionam mais do que a inflação escalopante, galopante subidora do Brasil. Então, aproveite o inverno para ficar de olho em promoções e comprar mudas e as suas coisas para cuidar das suas árvores, das suas plantas e seus bonsais na sequência, na saída da primavera. Na saída do inverno, quando começar a primavera. Juro. Me enganei. Era isso que tínhamos para hoje. Essas são as cinco dicas muito importantes para você cuidar do seu bonsai no inverno. E aproveite para economizar. Se você não quer comprar nada, mas ainda assim quer economizar, aproveite o inverno para fazer os seus próprios adubos. Eu vou deixar aqui no final, card de uma playlist dos nossos vídeos de adubo, para que você possa fazer o seu próprio adubo em casa e não ter que comprar nada. Aproveitando coisas que você jogava fora. Sim, muita coisa que você joga fora é um potencial adubo para você cuidar das suas plantinhas. Grande abraço do Rova e até o próximo vídeo do Bonsai Dicas. Tchau, tchau.